Olá, nesta unidade iremos focar o fenómeno ADMET. Assim, no final desta lição, pretendemos que consigam caracterizar o conceito ADMET e relacioná-lo com a farmacocinética e a toxicocinética dos xenobióticos. ADMET é um acrónimo que se relaciona com o fenómeno de absorção, distribuição, metabolismo, iluminação e transporte dos xenobióticos. A absorção não é mais do que a absorção dos xenobióticos após uma exposição aos mesmos. A distribuição corresponderá ao fenómeno ou à capacidade desses xenobióticos serem distribuídos pelos diferentes tecidos do organismo. Um metabolismo corresponde à capacidade que o organismo tem de biotransformar os xenobióticos, geralmente em compostos desativados e facilmente ilumináveis. A iluminação não será mais do que a excreção do composto e dos seus metabolitos. No entanto, para ocorrer a absorção, distribuição, metabolismo e iluminação, é fundamental que os compostos tenham a capacidade de atravessar as membranas. A estes processos denomina-se transporte. O acrónimo ADMET não é mais do que o conjunto de todos estes fenómenos. E é, na realidade, determinante para a biodisponibilidade dos compostos, por exemplo, dos fármacos, e para eles poderem exercer um determinado efeito farmacológico. Geralmente, a biodisponibilidade é caracterizada como a concentração do xenobiótico ou dos seus metabolitos na corrente sanguínea. E tem uma fórmula que caracteriza matematicamente e que aqui representamos. Esta fórmula corresponde à área sobre curva para uma determinada dose administrada por via não intravenosa sobre a área sobre curva para uma determinada dose após administração intravenosa. A área sobre curva não é mais do que a concentração plasmática de um xenobiótico ao longo do tempo. Temos assim que a biodisponibilidade, o F, corresponderá à biodisponibilidade do composto para uma determinada dose de administração. Esta biodisponibilidade será essencial para que o composto possa exercer um determinado efeito farmacológico ou um efeito tóxico. Na realidade, tal fenómeno é determinado pela farmacodinâmica ou toxicodinâmica. Não é mais do que a relação entre o xenobiótico e a sua molécula-alvo. No entanto, para que o xenobiótico possa exercer um efeito diretamente num determinado tecido, é necessário que o xenobiótico consiga atingir esse tecido. Esse fenómeno é estudado pela farmacocinética e a toxicocinética, que não é mais do que o estudo da capacidade ou o estudo dos parâmetros que relacionam a capacidade dos xenobióticos percorrerem o tecido, ou melhor, o organismo, até atingir os tecidos-alvo. Assim, o ADMET é um conjunto de fenómenos essencial para determinar os efeitos biológicos dos xenobióticos, porque relacionam a capacidade dos compostos percorrerem os tecidos, atravessar as membranas para poderem adercer um determinado efeito. Obrigado pela vossa atenção.